Aqui é o Miguel, na casa da cultura de San Bernardo. O que vai fazer? Vai pintar? Você viu? E passa a tinta no trem. Te quedo bonito? Te quedo bonito? E essa água vai ser limpo o pincel. Aí você passa a tinta e passa aqui no trem. Isso, a tinta no trem. Muito bem, meu filho. Que bonito! Vem mais. Não pode ser esse, com azul. Depois afina o pulso, certo? Depois pinta melhor. Com o tempo. Quando vai crescendo, ou seja, quando vai crescendo, vai pintando bem. Mas ela me copia seguramente. Claro, tem que copiar. Quando te pica, vai ser pronto. Uau, muito bem. A ver, que outro color é? Tá legal, tá legal. Tá legal. Vamos lá. 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 Vamos lá.